Ser jogador de futebol é o sonho de muitos meninos, principalmente no Brasil, que é considerado o país do futebol. E todos que conseguiram essa realização, na maioria das vezes, passou uma grande dificuldade e valoriza ao máximo essa conquista. No vídeo de hoje, vamos contar a linda história do craque Edmar Fraga, que hoje fez o seu último jogo com a camisa do Bragantino e vamos mostrar por onde ele passou, quais países ele julgou e suas principais conquistas na vida. Mas antes, galera, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Edmar Fraga é natural de Iconha, uma cidade do Espírito Santo, e nasceu no dia 21 de maio de 1986, mas foi criado no bairro de Bom Destino, criado praticamente toda a sua vida por sua mãe, pois teve a infelicidade de perder o seu pai ainda muito novinho e também um irmão. E sua mãe foi quem segurou as pontas dentro de casa, não deixando faltar nada. Inclusive, de lutar com ele pelo seu sonho de se tornar um jogador de futebol. O lateral foi revelado pelo Cruzeiro em 2005, mas antes de sua chegada ao Cruzeiro, Edmar passou pela escolinha do próprio Cruzeiro em sua cidade de Iconha. Na adolescência, fez o seu primeiro teste no time do Cachoeira Futebol Clube e com apenas 16 anos de idade, fez sua estreia como jogador profissional, atuando como meia esquerda. Por todo o seu desempenho, um diretor do Cachoeira o levou para fazer um teste no Cruzeiro. Mesmo que Edmar tivesse já um contrato profissional com o Cachoeira, no Cruzeiro teve que fazer um teste no Juvenil, que na época era dirigido pelo técnico Ney Franco. Edmar conta que deu seu máximo nesse teste, porque via a grande oportunidade da carreira começar num grande clube. E não poderia deixar escapar essa chance. Nesse teste, fez dois gols, atuando como meia esquerda. E o técnico Ney Franco, ao término do treino, disse que ele tinha sido aprovado e passaria a morar no alojamento da Toca da Raposa. Imagina só a felicidade desse garoto, que tinha passado inúmeras dificuldades na época do Cachoeira, comentando que até fome chegou a passar por conta da fraca estrutura do clube. Mas nunca deixou isso abalar a sua fé e vontade de vencer na vida. Edmar assinou um contrato de três anos com o Cruzeiro e fez a sua base toda na Raposa. Porém, no time principal não teve muitas oportunidades e para pegar um pouco mais de experiência, começou a ser emprestado para alguns clubes de Minas. Em 2006, foi emprestado para o Guarani. Logo em seguida, em 2007, jogou pelo Tupi de Minas, onde teve um grande destaque no Campeonato Mineiro, fazendo inclusive um golaço de falta contra o Atlético Mineiro. Edmar, gol! Em 2008, embora tivesse propostas de clubes como o Atlético Paranahense e Internacional de Porto Alegre, Edmar acabou sendo emprestado para o Ipatinga, onde não teve uma boa passagem por todos os problemas que o clube enfrentava, colocou com salários atrasados e outras coisas que atrapalharam a evolução da equipe. Nesse momento de frustração, o Edmar foi surpreendido ao receber uma ligação de seu empresário dizendo da proposta do Sporting Braga de Portugal. Mais uma grande oportunidade de alavancar a sua carreira, agora a nível internacional. Ao chegar no Braga, foi recebido pelo Mr. Jorge Jesus, que anos depois faria sucesso no Flamengo. Edmar ficou seis meses sem poder atuar por problemas burocráticos e fez a sua estreia no dia 15 de março de 2009 e em seu terceiro jogo fez um golaço contra o Porto em pleno estádio do Dragão com 60 mil pessoas assistindo. Após essa passagem pelo Braga, Edmar foi para a Romênia, um país do leste europeu, assinando um contrato com o Cefere Kluge, que ganhou destaque desde 2008 pelas conquistas dos campeonatos romenos e participações na Champions League. Com o Cefere, Edmar conquistou três títulos importantes para sua carreira, marcando enfim o seu nome na história do clube romeno. Ganhou o Campeonato Romeno em 2010, a Copa da Romênia em 2010 e a Supercopa da Romênia em 2010. Jogou também a Europa League em 2009, enfrentando clubes como PSV da Holanda, Cobenhof e Esparta Praga. E a Champions League de 2010 jogando contra Roma, Bayern de Munique e Basel da Suíça. Como todo homem precisa de uma grande mulher ao seu lado, Edmar é casado com a Nayara e juntos constituíram uma linda família com as filhas gêmeas Sofia e Beatriz e o príncipe do reinado Enzo. Edmar sempre se mostrou um cara muito centrado, focado tanto em sua profissão, mas também em levar a palavra de Deus aonde pudesse. Com seu violão, Edmar rodou esse mundo fazendo cultos em sua casa, na procura de trazer esperança aos jogadores que estão longe de seus familiares, mostrando o amor de Deus para cada um deles. Em sua carreira internacional, Edmar jogou em 2011 pelo Chante da Grécia, Rio Ave de Portugal, Chievo da Itália, Córdoba da Espanha, quando teve a oportunidade de enfrentar os craques do Barcelona com Messi e Neymar, e o Real Madrid Cristiano Ronaldo, que em uma partida pelo Campeonato Espanhol, Edmar foi agredido pelo claque português e Cristiano acabou sendo expulso naquela ocasião. Em 2016, Edmar atuou pelo Rio Ave novamente, sendo esse o seu último clube no exterior, logo após receber uma proposta para retornar ao Brasil, para defender as cores do Cruzeiro, clube que o revelou para o futebol em 2005. Como era um desejo grande de retornar ao Brasil, chegar a sua hora de mostrar todo o seu potencial e experiências de anos vividos na Europa. Depois dessa passagem pelo Cruzeiro, que era comandado pelo técnico português Paulo Bento, Edmar foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube por duas temporadas, de 2017 a 2019, e teve o privilégio de ser comandado pelos técnicos Dorival Júnior, Paulo Altoori e Rogério Senni. Edmar sempre trabalhou com grandes treinadores, por onde passou e pôde aprender demais com cada um deles. Após essa passagem pelo São Paulo, no dia 25 de abril de 2019, foi contratado pelo Red Bull Bragantino por três anos para fazer parte da reformulação de um clube e início de um grande projeto que deu muito certo desde a sua chegada. Com o Bragantino, Edmar foi campeão brasileiro da Série B em 2019, campeão paulista do interior em 2020 e vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2021, quando perderam a final para o Atlético Paranaense por 1 a 0. E hoje, no dia em que estamos gravando este vídeo, Edmar fez o último jogo com a camisa do Bragantino, levando o Braga à classificação inédita para a Copa Libertadores da América de 2022. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa linda história de mais um craque que venceu todas as dificuldades. Vai deixando aí o seu comentário, o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.